Quando ele levanta o vermelho, que eu olho pra trás, realmente eu já estava fora, o Ronaldo já tinha passado a linha. Quando ele me deu o amarelo lá, que eu fui sair, você pode ver o capitão do Volta Redonda, que agora eu até esqueci. Ele vem tirando comigo, ele tá numa boa. O Barra até conversa comigo. Só que o lateral direito do Volta Redonda começou a me xingar. Ele começa a me xingar e eu respondo ele. Ele vou saindo e nesse tempo, realmente deu uma enroladinha ali, que eu fiquei meio discutindo, virei pra ele e me saí. Quando eu saí, que eu olho pra trás, aí eu vi o Wilton me dando vermelho. E ele deu o vermelho e já fez assim, ó. Você pode ver que ele já faz as mãos assim, ó. Sim. Fora do campo. A letra da mel é bem clara. O Hélito, exato. O Hélito corre em cima dele já fora do campo. Então eu já estava fora do campo. Não sei por que ele me expulsou, talvez ele achou que eu estava brigando com o Hélito ali no começo. Realmente a gente deu uma discutida quando estava saindo. A câmera até não enfuma um pouco, porque desde que eu estou vindo do meio que o Barra vem me trazendo eu, ele já vem me xingando, você tá provocando desde o começo do jogo, você tá fazendo cera desde o começo do jogo, não sei o quê. Aí eu respondi da maneira que vocês imaginam, ele também. E ficou nessa discussãozinha e eu saí. Quando eu saí, que eu virei pra trás, aí eu vi o vermelho.